O Volmir Biancini, o seu Jossi Saline, também, o Ademar Biancini, e também o Ilor Biancini, também o Ivaldino Balin, bom sucesso, um abraço pra esses gauchados que estão sempre escutando. Também o Carlito Timerman, um abraço para os demais aí que estão escutando o programa Alma Gaúcha. O Alex vai bolhar aí com a garta, vai tocar e canta. Vamos ver o Alex aí no acordeão aí agora, o índio velho que é filho de peixe, peixinho é. Então, vai cantar o Alex aqui e tocar o acordeão pra gauchado. É isso, Renato, vamos ver se a gente lembra aí de alguma coisa aí, né? Ver se sai alguma vaneira aí. Deixa a modéstia de lado, Alex, eu salvo. Mas, vamos fazer uma vaneira velha, que traz por título Carrão da Patroa, daqueles índio velho gigolô, e não tem carro, pega o carro escondido da negavéia e sai fusarquear por aí, né? É mais ou menos assim. Saímos rodando à toa, eu e o Fusca da Patroa, nós fomos barrasta a pé. Nem bem clareava o dia, peguemos quatro gorias, tu sabe bem como é. Fizem no acelerador, mas hoje achou do motor, não passava dos oitenta. Coitadinha das mulheres, não sabe que o Fusca é carro dos anos sessenta. Ele é sessenta, ele é coroa, carro invocado, é da patroa. Ele é sessenta, ele é sessenta, ele é coroa, carro invocado, é da patroa. Ele é sessenta, mas também quer cantar na estrada sempre cheio de mulher. Saímos na madrugada, o Fusca já tem parada, é lerdo por natureza. Sem poeira ele levanta, ele não embarca, senta, santo só nós dois fiéis. Ele é sessenta, ele é sessenta, ele é coroa, carro invocado, é da patroa. Ele é sessenta, ele é sessenta, ele é coroa, carro invocado, é da patroa. Ele é sessenta, ele é sessenta, mas também quer andar na estrada sempre cheio de mulher. Abraço para os meus pais, seu Adão, dona Rosalina Borges. Não é o seu Fuscão, viu pai? Não é não, é de outro. Rosalina Machado, eu acho. Abraço a Rosalina, não escuta o problema. A... Ota, a apresentação do Alex aqui no Alma Gaúcha, fazendo música pra gauchada. E tão �ir escutando os gaúchos aplaudir aqui no CTG Galvão Amigo. Jorge, mais alguma lida aí de campo? Como é que fala? Mas olha Renatão, isso é pra já Se você quiser nós vamos bombando comerciais aqui E se atracando aqui na água solo, terra boa Água Negócios Limitada